Ponto cegos, vamos falar de algo aqui muito importante, risco de acidente grave, você sabe disso. Tem um idoso que infelizmente perdeu a vida, ele foi atropelado por um caminhão, estou falando aqui de São Paulo. Qual que é o problema? Tem um determinado ponto, e você pedestre tem que saber, motociclista, na verdade todos nós. Tem um determinado ponto que apesar de você, se você estiver do lado do caminhão, o motorista não enxerga. E a pessoa pode ser atropelada por conta disso, você está do ladinho, o caminhoneiro não enxerga. Olha o drama de um vendedor de balas que sonhava com a aposentadoria, era a última semana que ele estava vendendo balas na rua, depois ele ia se aposentar e o cara é atropelado por causa do ponto cego. Nós conversamos com a família dele, vamos ver. As imagens são fortes. Observe que o farol de uma avenida fecha, duas motos param. Em seguida, um homem empurra uma bicicleta e outro atravessa a via. Os carros diminuem a velocidade. Um caminhão aparece. Um ambulante vai para o meio da pista, entre os veículos. Ele parece conversar com o motociclista e não percebe que o semáforo o abre. Mas ele está na frente do caminhão. O motorista não enxerga o comerciante e passa por cima dele. A vítima é José Carlos Bonjorne, de 60 anos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O lugarzinho no canteiro onde ele costumava montar um guarda-sol e sentar em um banco, agora está vazio. O moço, todo dia eu passo no farol, todo dia ele me dá uma água, me dá uma bala, brinca comigo, entendeu? E agora, como vai ser meu dia? Todo dia eu passar naquele farol, não vai ser a mesma coisa, você não vai estar lá, entendeu? Jefferson está inconformado. Ele conta que o pai tinha acabado de realizar o sonho da aposentadoria. Ele está há dois anos numa luta para poder se aposentar. Tem uma semana que ele teve uma notícia mais feliz da vida dele, que ele foi aposentado. Ele estava muito feliz. Há dois anos, José Carlos trabalhava neste farol, que fica em Mariporã, na região metropolitana de São Paulo. E foi justamente aqui que o acidente aconteceu. O motorista do caminhão disse à polícia que não viu José Carlos e que nem sabia do atropelamento. Vieram, pegaram o motorista, pegaram o caminhão e foram fazer a perícia. E ainda olhando pela perícia, falaram que realmente não dava para ver meu pai passando. Este caso abriu uma discussão sobre o ponto cego, expressão utilizada para a área em que o motorista não consegue visualizar enquanto dirige o veículo. Como acontece neste vídeo. O caminhoneiro arrasta um carro. Mesmo com a motorista avisando o ocorrido, ele continua. Aqui, o caminhão fecha o carro preto que seguia pela direita. O veículo ficou espremido. O motorista desce do caminhão e se desespera quando vê a cena. Quase uma tragédia. Uma motocicleta com três ocupantes. Dois sem capacete. Uma carreta faz a curva, mas a traseira bate na moto. Uma mulher consegue saltar. Os outros são derrubados um a um. Por pouco, a roda não passa por cima do condutor. Esse especialista explica que quanto maior o veículo, mais pontos cegos. Então, numa situação que nós temos um caminhão, nós temos um pedestre, nós vamos ter uma série de pontos cegos em todos os setores do veículo. Tanto no setor frontal, como laterais e na região traseira. Para ele, é possível evitar acidentes se mantiver a distância dos veículos de grande porte. Dá sempre prioridade para um veículo de maior porte. Inclusive, ele pode não estar vendo esse veículo de menor porte ou esse pedestre. É importante que cada um faça a sua parte. A consciência tem que ser de todos. José Carlos vai deixar saudade. Era conhecido pelos comerciantes o centro da cidade e muito querido por eles. Ele sempre no canto dele, vendendo os produtos dele. Sempre foi educado, sempre tencioso. Realmente foi uma fatalidade o que aconteceu com ele. Não merecia, né?